Tudo pronto, né? A festa linda. Que bom a gente poder estar visitando a cidade do samba de novo nesse momento. E que o carnaval sofreu muito. Acho que tudo que significasse encontro de pessoas sofreu muito no mundo. Mas muito bom a gente poder ver o carnaval carioca dessa vez voltando firme. A partir de quarta-feira que vem com o grupo de acesso, a Sapucaí, depois o grupo especial, o intendente Magalhães. Então, a festa linda. Eu gosto muito de carnaval. Acho que o carnaval tem muito essa identidade do que a gente representa como cidade, como país. Acho que o carnaval mostra para o mundo um povo alegre, um povo que não tem nenhum tipo de preconceito. Acho que esse é um carnaval que marca muito pela diversidade, pela tolerância religiosa. Várias escolas com enredos ligados a religiões de matriz africana, o que é muito bom. Está aqui falando um cristão que adora esses carnavais. Porque é isso. A gente tem que ser tolerante. A gente tem que ser tolerante com o diferente, com aquele que pensa diferente, com aquele que acredita. E ter outra fé. Então, acho que o carnaval apresenta muito isso. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de poder ser prefeito do Rio de Janeiro de novo, fazendo carnaval.